Nunca vi ninguém E ver tão feliz como eu no sertão Perto de uma mata e de um ribeirão Deus e eu no sertão Casa simplesinha, rede pra dormir De noite um show no céu, deito pra assistir Deus e eu no sertão Nas horas não sei, mas vejo o clarão Lá vou eu cuidar do chão Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu no sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De voltar pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e um violão Deus e eu no sertão 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 Deus e eu não senti Legenda Adriana Zanotto